As maiores patadas da TV brasileira. Bora dar uma olhadinha aqui, Celto. Isso aqui é um caravan, o Charlie 208. O que ele faz? Ué, ele é boa. É, moça, mas também pergunta aí. O Mãos de Tesoura também deixou sua marca? Trabalha aqui na esquina e o senhor não viu nada? Não, não trabalha na esquina não, eu trabalho dentro da loja. É, moça, por favor, entenda. Qual que é o segredo pra chegar aos 100 anos? É só no... Ah, muito bom. Descanso? Pode. Nós temos competição esse ano ainda, o nosso ciclo não acabou ainda. E aí? Temos competição, nós temos nacional ainda. Mas esse não foi patada. Duas etapas do Copa do Mundo. Foi? Duas etapas. O ano não acabou. Eu não queria ser atleta sua não, viu? Por isso que você reporta ele é campeão olímpico. Caraca! Meu Deus! E essa moça aí que eu esqueci o nome dela, que é do Masterchef, tá ligada? Ana Paula Padrão? Ana Paula Padrão, mano. Ela é tão fina. Poxa, Ana Paula Padrão. Nossa! Ela... Pior que a risadinha dela foi de alguém que não pareceu, que não curtiu muito não, a patadinha que ela lembrou. Podia ter dormido sem essa, né, meu querido? Minha querida. Mas também, né, velho? Meteu uma, ele é demais, né, velho? Acho que ali foi o auge da inexperiência dela. Talvez, não sei se o auge, mas... Ali. Isso aqui é compilado de patadas ou de perguntas burras, os repórteres? É, você tem um bom questionamento. Seis patadas na TV brasileira. Você pegou o Pop, pegou o Maluma. Maluma é lindo. Maluma. É, Maluma é lindo, pô. Ué, gente, não, ué, mas todo mundo já sabia disso. Ela é sem graça. A gente não sabia disso. Ah, você tá desatualizada, então. Que isso? Mas ela foi de boas, vai. Mas ela ficou bem sem graça, deu uma negadinha e depois falou, ah, é, tá bom, peguei mesmo. É, acontece, acontece. Maluma. É, a Anitta já tá cansada desse tipo de pergunta. Eu não sabia, não, que a Anitta pegou o Maluma. Na verdade, eu não sabia nem quem era a Maluma. É, eu também não, na época. Mas, assim, já faz tempo isso daí. A gente já tá desatualizado por mostrar esse tipo de coisa aqui. O quê? Bom, Suzana, dá licença. A Suzana. Nossa, tá na frente da cana, sua. Palavrinha, oi. Opa, hoje o destaque aqui já tá preparada pra entrar na avenida? Não, vocês tem que estar preparados pra me pegar assim que eu entro, né? Opa, agora a última pergunta em relação ao BBB, teve um rapaz que falou que... Era só uma palavrinha, moça. O que você acha do comentário deles? Não sei, isso daí me soou também como muito inexperiência, né? Eu não entendi porque ela ficou puta aqui, eu não entendi nada desse bagulho. Ah, acho que não tem nada a ver perguntar isso, negócio de carnaval. A moça perguntando de BBB, eu acho que foi isso que, tipo, a Suzana meio que falou, Ai, não vou responder isso. Eu sou... Meu amor, eu sou Suzana Vieira e você tá me perguntando coisas de BBB? Os bastidores do carnaval 2017. Ela super sem graça. Você não se arrepende do BBB e tem entrado lá. E eu falando de BBB? Olha, vou dizer, eu passei momentos muito mais difíceis lá do que alegres. Mesmo depois de três anos em Los Angeles... Ai, para de interromper ela. Ele não deixa o outro lado. Eu não tô recebendo tanto amor das pessoas que eu tô tão feliz que eu não tô me contendo assim dentro de mim. Esse amor vem de onde? Que vocês meteram 76% dos votos. Eu não, eu não pensei nisso. Ah, isso daqui não foi patada. Isso daqui foi limão, né, mano? Amor de onde que tu saiu de 70? Meu Deus, mano. Cara, 76% do Brasil, eu te odeio, amor. Você já é contigo nesse amor. Você viu? Bora também, né? Agora, na sua frente, eles ficam tudo assim. Ah, que pena que você saiu. Ah, e ó, que é desse jeito. Será que eu vou ser enganado também, gente? Não, tá não, eu ajudo. Coitada, ela ficou super enganada. Ela ainda tentou ser delicada. Gostei, eu gostei. E olha que eu nem gostava dela na época do BBB. Mas olhar de perto, não tem nada que pague isso, né, o menino? Você tá bem? Eu tô, tô bem. Tá bonita, cabelo novo. Cabelo novo, gostou? Sempre novo, né? Muito maneiro. Vocês gostaram? Sempre novo. Vocês gostaram. Solteira, casada. Que isso, Luciana? O que te interessa? Nossa senhora. O que é isso? Caraca. A Ana Maria Braga, ela tem quantos anos? Eu realmente não consigo decifrar olhando pra ela, de verdade. Eu também não. Ela pode ter algo entre... Quarenta, é. Quarenta e nove. Cinquenta, é. Ela pode ter algo entre cinquenta até um cento e trinta e três. Mano, pior que a real. Não dá pra saber, tá ligado? Se alguém souber... Não dá pra saber. Me elucidar aí, velho. Posso falar que essa pergunta é... Essa é pra Ana Maria Braga, que é uma pergunta sem resposta. Pois é. Que é sempre um horário. É uma é cómica. Surpresas. O que tá repercutindo muito na mídia também é o término do namoro da Larissa Manoela com o João Guilherme. Nossa, é antigo isso. É antigo, ela é a cara da Marissa. Eu acho que tem que perguntar pra eles. Eu não tenho nada a ver com a vida amorosa de ninguém. Ah, tá certa. Você tem uma amizade com a Larissa? Sim, sou amiga dos dois. Adoro eles. Cara, por que que vocês estão entrevistando a Marissa perguntando de Larissa Manoela e João Guilherme? Eu ficaria puta também. A Marissa é adolescente barra criança ali ainda, que é um perigo pra ela, pra ela repórter. Que não tinha... A língua dela era um chicote, porque o... Não tinha nenhum escrúpulo pra responder perguntinha desse tipo. Ela não tinha escrúpulo pra responder o Silvio Santos, que era o chefe dela. Imagina esses caras, né, Paulo? Era a melhor Marissa, né? Era a melhor Marissa. Ah, e tem que perguntar pro Silvio também, né? Olha lá. Nossa, mano. Caraca. Nossa, foi bom, mano. Eu não sei quantos anos ela tem, mas se ela te desse bola, você sairia com ela? Convidaria ela pra... Ah, grande Dudu. O grande Silviozinho Dudu. Dudu Silvio... Dudu Santos, né? Dudu Silvio Santos. Mas se ela te desse bola, você sairia com ela? Convidaria ela pra jantar? Com certeza. Mas eu estive perguntando se ela tava solteira. Ela disse que tá comprometida com o apresentador aqui do SBT. É verdade. Aham. 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 Caramba, o Dudu... Esse daqui era o passado do vilão, tá vendo? Esse daqui foi o passado do vilão. Eu menti isso daqui porque eu não queria sair contigo. Foi nesse momento que ele planejou a vingança dele. A toalha, a toalha perfeita. Ele ia deixar uma toalhinha no microondas, né? Caraca. Então fala pra mim, papi baquígrafo. Luciano Huck de novo. Papi baquígrafo. É papi baquígrafo. Papi baquígrafo. Ah, mas também que pergunta, hein, Silvio Santos? Ô. Caldeirão do Huck. Silvio Santos tomei a cabeça. Luciano Huck ainda mediu um caldeirão do Huck. No linho de mafagafos tinham três mafagafinhos. Quem os desmafagafaram será um grande desmafagafador. Ele aprendeu isso no dia anterior e queria falar que sabia. Eu sou uma pessoa de língua portuguesa, eu não sou panaudióloga. Nossa. Nossa senhora, mas mereci também. Eu não sabia que ela era professora de língua portuguesa. Por isso que ele tá cheio de gracinha, assim. Tá, é papi baquígrafo. Papi baquígrafo. Nos desmafagafos, eu desmafagafar. Ah, pelo amor de Deus, né? Ó, dá um tempo, dá um tempo. Melhores patadas no programa de TV. Tem uma gordura sobrando ali que não tá muito legal, principalmente com essa roupa. Hã? Não fica prendendo, não, porque ela tá soltinha. E eu acho que é legal você fazer os abdominais, porque... Mas você não tá ali pra avaliar a performance? Gordura? Com certeza. Tenho plena consciência disso. Fui mãe há um mês e meio e ainda estou... Nossa senhora, mano. Desculpa, como assim? Caraca. Fui mãe há quanto? Fui mãe há um mês e meio. É um neném de vocês? Isso. Mano, que cara otário, velho. Meu Deus, mas você não tá ali pra avaliar a performance? Tem que avaliar o corpo da mulher? Então quer dizer que uma mulher gordinha não pode dançar nada? Vai se ferrar? Gordinha? Onde é que essa mulher tá gorda, gente? Não, eu não tô falando ela, gordinha. Eu tô falando uma mulher que esteja acima do peso não pode fazer nenhum tipo de performance. Mano, a mulher magérrima, não sei nem se é assim que fala. É, tem que ser calvo pra fazer uns bagulhos desse. Tem, tem que ser calvo. Olha a cara do mano, velho. Ele não viu a minha barriga, então. Ó, mano, tá faltando... A minha barriga. Tá faltando o cabelo ali, viu, amigo? Olha, eu vou te falar que... Não, eu não consigo ser avaliada por um jurado. Tá muito lustrosa essa sua careca aí. Não vi nenhum coisinho de cabelo. E não tenta deixar a barbinha pra fingir que tem cabelo em algum lugar, que tá estranho. Essa barba tá parecendo que foi pintada. Se eu fosse você, eu dava um jeito de fazer um implante, um transplante de cabelo, passar o minoxidil, porque, ó... Amigo, não tá legal não essa barbinha aí de tinta de caneta? E no vídeo de hoje, mais um compilado. Pessoas que deram patadas na TV. Tá bom, velho. Você tá te perguntando que parte está pior ou se a pista toda está ruim? Eu achei que fosse só aqui na entrada, mas é a pista toda. Eu fui verificar até o meio da pista. E a trincheira está ruim, moralizar. Chuva, não? Deixa eu te moralizar. Desce aqui e vem você ver. Põe o pé na pista aí, se tiver em condição... Pista do que isso aí, meu Deus? Carnaval, isso, não? Carnaval? Você já casou muito? É, foi o suficiente. Interessa. Nossa, cara! Caramba! Eu não sabia que a Ana Maria Braga já casou muitas vezes, não, olha. Então, aparentemente, a gente consegue perceber aqui nesse vídeo... Que tem uns 130 anos e uns 130 casamentos também, né? Porque isso é tocar demais na ferida dela, né? Já percebeu? Ela definitivamente não gosta de perguntar sobre relacionamento. A gente não tem notado aquela leveza que é comum do futebol brasileiro. Se divertir em campo, jogando futebol. Que pergunta é essa, né? Você acha que é possível resgatar essa alegria? Como assim se divertir, cara? Que alegria, velho. A responsabilidade diante da Colômbia? Alegria sempre teve. Alegria, ousadia e alegria. É, por que você não tá em campo e não tá jogando? Nossa, senhor! Mano, mas que alegria, velho? Quem que vai trabalhar alegre, gente? Pelo amor de Deus, é trabalho. É trabalho! Você quer que a gente fique... Quem trabalha rindo são só esses dois trouxas aqui que tá fazendo vídeo pra vocês. O resto, trabalho é sério. É um povo que leva a sério o seu trabalho. É, o Neymar... O Neymar, ousadia e alegria e gosta de... De DMs. De DMs. Nós vamos comemorar o seu aniversário. Ah, que comemorar? Eu tenho que oito anos e ninguém comemora. 88 anos, o Silvio? Há uns 15 anos atrás, né? Racelei em 10 vezes. Nossa senhora! Você me deu presente? Você não deu. Mas ele nem precisa. Não, ainda não, não deu. Todo ano eu dou e eu não venho aqui falar pra todo mundo. Ai, eu dei presente. Racelei 10 vezes. Sua secretária te entregar, porque eu acho uma ousadia, te pegar... Caraca? Caraca, mas deu... Ficar te dando coisinhas? Pô, ela te chamou na xinxa a outra menina ali, velho. Pelo amor de Deus. Não tem papas na língua, não. Ah, mas eu também achei meio, sei lá, né? Indelicado falar. Ai, parcelei em 10 vezes, não sei o quê. Pra quê, né? Não precisa. Mas pra que eu vou dar presente pro Silvio Santos? Ele já é rico, bilionário. Eu vou ficar dando presente pra bilionário? Ele nem vai saber quem deu, gente. Pelo amor de Deus. Ele nem precisa. Se ele quiser, ele vai e compra. Ele já comprou, com certeza. Ele já tem o que você comprou pra ele. Melhor que você pega o Lousa TV, tá? Vai na parte 3. Eu sou fã de você desde criança. Verdade? Conta de quem? Mentira. Sua mãe falou que é mentira. É verdade. É ali, ó. É mesmo? É verdade? É verdade. Ela tá... Desliga a televisão, não aguento mais ver esse véio. Essa daqui pecou pela sinceridade demais, né? Foi muito sincera. Mas ela passou credibilidade. Pelo menos você acredita que ela é fã dele de verdade. Eu tenho na linha agora a dona Juliana lá do Gama, é isso? Dona Juliana? Vamos falar com a dona Juliana. Boa noite. Boa noite. O que que tá acontecendo com a senhora? Eu quero reclamar da programação de quinta, ela recolpa uma porcaria. Vai todo mundo tomar no c... Que isso, Juliana do Goma? É, da Gama. O nome da dona Juliana? Por quê? Nós vamos orar pela senhora. Ah, beleza. Beleza. Não, dona Juliana, a gente não vai aqui retornar a ligação pra saber por que você tá fazendo esse tipo de coisa, não. É só pra orar mesmo. Vamos orar pela senhora. Maravilhoso. Eu creio não. Eu tenho a certeza. Ah, esse é um clássico da internet, né? Quem não conhece. Ela é presa no portão, coitada. É, dois anos. Mano, esse cara perdeu a mulher no portão, velho. Acontece, né? Tem uma senhora que tava saindo aqui, ela ficou presa no portão automático. Ela foi fofocar, ela foi fofocar. É diferente, é diferente. Tá vendo só por que você não pode ficar fofocando? Seis e ônibus. Isso é bom. Onze minutos. Por que os seis e ônibus? Eu não entendi também. Acho que foi um extra, foi um adicional aqui. De onde é que surgiu esse ônibus? Seis e ônibus é foda. Pessoas que deram as patadas na TV. Parte dois agora. Vamos ver. A gente vai querer ver o Duin se movimentar. Ana Maria Barga de novo. Mais uma vez, protagoniza esses momentos. E olha pra mim quando a gente fala. Que isso, cara? Nossa, mano. Essa é a Anitta de novo? É, tá olhando pra galera toda. Então tá. Eu acho que era a Anitta quando começou a ficar famosa, né? Caraca, meteu. Tipo, começou a ficar famosa, não. É. Mas quando ela já tava ali no auge dela, né? Hoje em dia ela ainda continua no auge. Mas vocês entenderam. Caraca, meteu uma sonha. Olha pra mim quando eu falo, tá? Os meus olhos estão bem aqui, você que tá me assistindo aí. É, e se você olha pra gente, você tá olhando pra todo mundo? Meus olhos estão aqui. Eu já fechei meu decote. Que o homem também se coloque nessa posição de rever. Mas peraí, se conversa com você. Mas se casou poucas vezes. Poucas vezes. Quantas vezes, moço? Não é da sua conta. Caramba! Vocês cantam muito. Cantante morto. Somos cantores. Olha o tuco, o tuquinho. Os balerinos dançavam muito, né? Sim, cantante morto. É. Por que ele meteu essa? Eu não entendi essa daqui. Acho que ele tava elogiando os cantores que não eram BR, né? E aí o cara falou... Cantate muito. Cantate muito. E aí o cara falou, é, se a gente fosse dançarino, a gente dançarinava muito. Entendi. Baco. Acertou. Baco ganhou. Acertou. Baco? Sei nem do que que é. É... É deus da mitologia? Deus do vinho, né? Eu sou da terra do vinho. Muito bom. Parabéns. Vai, 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 bora. O Tiaguinho. Que pergunto. Que pergunto, mano. Na rua ninguém fica, né? Se bem, meu irmão. Na rua o carro passa por cima. Você ouviu o cara de fundo falando assim? Só responde, mano. Só responde. Você ouviu? Não ouviu. Depois você foi lá de novo. O cara lá só responde, mano. Só responde. Na rua ninguém fica, né? Quer ficar na rua o carro passa por cima. Só responde aí, mano. Pô, mas realmente a resposta dele foi condicente, né, mano? É. Que fica na rua, né, irmão? O que que aconteceu quando esse pentelho do teu pai foi ver você numa apresentação na escola? Pentelho. Ah, e aí? Antes de tudo, pentelho nada. Ih, defendeu o pai. Pentelho nada. No Mercadão? Dá pra ver tudo. Aqui de cima, a gente está no segundo andar dele, tá? Segundo andar. E a gente já tem uma noção do tamanho que ele é, ó. Grande, meu irmão. Como o Joel falou aí na... Ah, coitado. Quebrou o cara. Ela desmontou o cara, velho. Ele começou a estar a gaguejar. Não sabia nem o que ele estava fazendo mais ali. Eu também não sabia o que fazer, não. E ela rachando o bico. Ela rirou. E viemos acompanhar a implantação do primeiro dia do sistema de estacionamento rotativo. Sobolone, o senhor está aqui no centro de Orlândia acompanhando a implantação do primeiro dia aí da área azul. O que que o senhor está achando? A área azul. Ah, eu não estou acompanhando. Eu estou sentado aqui na praça. Eu estou aqui fazendo vários nadas e, na verdade, você que está me atrapalhando. É, pô. Me deixa aqui ficar pitando um e olhando a vida dos outros. Pelo amor de Deus.